E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje quero que vocês descubram aonde eu estou, olha só, esse local aqui, vocês conhecem esse local, eu falei local com lugar, eu junto, vocês conhecem esse lugar, vocês já visitaram, vocês já vieram para esse local, estamos em uma nova cidade, um novo mapa, pelas letras que estão aqui, está vendo ali as letras, são letras japonesas, está vendo tudo ali, isso quer dizer que estamos aonde, estamos no Japão, sim galera, estamos no Japão, olha aí ó, agora, esse lugar aqui, é um lugar de Tóquio, certo, como é que é o nome, agora esqueci velho, Shibuya, acho que é Shibuya que chama, é um bairro lá no, em Tóquio, a gente está no Japão, viajamos para o Japão e vamos mostrar para vocês aqui esse novo mapa, tem alguns carros ali embaixo ó, alguns carros bem legais, carros japoneses e outros não, mas aí, quem já viajou para o Japão, quem já viajou para o Japão, mano deixa eu ver o nome direitinho aqui para não estar falando merda né, mas eu acho que é Shibuya, um bairro lá do, de Tóquio, já imaginou um GTA em Tóquio, ia ser muito louco, pensa velho, as artes marciais e tal, a máfia japonesa, caramba, cara ia ser genial, mano, sério, sério, ia ser genial, eu acho que a Rockstar, ela já tirou né, o GTA dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem né, mas tem uma versão que eu acho que é o do Nintendo DS, se eu não sei, se eu não me engano, Nintendo DS, não lembro muito bem, que é na China, né, que é na China, eu acho que seria muito legal se a Rockstar tirasse o GTA da cidade dos Estados Unidos, normalmente fica ali em Miami, é, Los Santos que é Los Angeles, Alcandres que tem San Fierro que é São Francisco, aí tem Las Venturas que é Las Vegas, Los Santos que é Los Angeles, né, a Liberty City que é Nova York, seria muito legal se a Rockstar tirasse o, pelo menos um aí, é, das cidades dos Estados Unidos, olha os carros, coisa mais linda, um mais lindo que o outro, ó, caraca, esse aqui é um Hanisen, caro mais rápido, um dos carros mais rápidos do mundo, então a gente tá em Tóquio, vamos ver aqui o nome certinho desse lugar aqui, exatamente galera, Shibuya é um bairro dos, de Tóquio, é um bairro de Tóquio no Japão, vamos pegar o 350Z, eu não sei se eu pego o Mazda, ou se eu pego esse 350Z aqui, acho que eu vou pegar esse 350Z, mano, dá um rolezinho com ele, véi, Nissanzinho, tá do lado, tinha que tá do lado esquerdo, né, tá do lado contrário, direito, né, é direito ou esquerdo? É direito, né, direito, que é o, o lado dos carros no Japão, mano, engraçado que tem uma, é, me parece que tem uma pista, mano, ó, dá pra gente dar uma driftada aqui, ó, ó, olha isso, mano, que louco esse local, caraca, será que é de drift, mano, na vida real essa pista? Sinceramente eu não sei, véi, sinceramente eu não sei, só sei que isso aqui é um bairro especial de Tóquio, olha as bandeirinhas aí, ó, vamos ver como é que tá aqui pra, pra dentro, ih, dá uma piscada ali, ó, ó, ih, peraí, tá subindo, mano, tem algumas arquibancadas que parece que tem, competição nesse local aí da cidade, vamos ver se, depois eu vou deixar a noite, pra ver se a noite fica aceso, os locais, acho que eu passei aqui, não passei? Olha, mano, que top, acho que eu passei aqui, passei? Ó, parece que aqui é um metrô, é um metrô? Vamos descer aqui pra ver se é um metrô, as ruinhas estreitas, é, mas não tem como ir subir ali, é só de enfeite mesmo, caraca, até que é muito da hora, né, mano, muito da hora, muito da hora, insano, tá cansado, Michael? Ó, esse que me pareceu o metrô, vamos pegar o nosso carrinho aqui e continuar a nossa, os casos podia fazer São Paulo, né, mano, Rio de Janeiro, ia ser louco, vai, ia ser muito louco, vamos ver se essas ruas aqui dá pra entrar. Apesar que foi feito, né, o GTA San Andreas tem, né. Ó, tem essas ruas aqui, ó, anda tudo, dá pra andar tudo, velho. Dá pra andar tudo. Vamos ver o que mais que a gente consegue ver aqui. Essa lojinha, vamos ver o que tem ainda na lojinha. Vamos ver o que tem aqui nessa lojinha aqui. É o pastel é flango, pastel de flango é no, é no, é na China ou em São Paulo. Aqui também tem pastel de flango aqui. O centro da minha cidade tem um monte de lugar que vem de salgado chinês lá. Ó, vocês só podem ver se você vai ter uma arquibancadas, né. Me parece que é um lugar que tem corridas. Ó, tem uma, 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 uma ponte ali. Vamos ver aqui pra cá. Aí, ó, mais uma arquibancada. É, deve ser um lugar temático de... Vamos ver aqui. Ó, um viaduto doido aqui, ó, mas acho que é só de pessoas. E tem uma ali em cima. Tem uma ali em cima. Ó, tá vendo aqui essa praça? Deve ter alguém aí que... Que... Já visitou o Japão, já foi no Japão. E talvez conhece esse local aqui, mano. Pode dizer se tá igualzinho, ó, uma passarela aqui. Muito louco, mano. O que vocês acham, galera? Qual cidade? Eu sei que muitos vão falar Brasil. E seria muito interessante fazer no Brasil. Cara, imagina as tramas, os assaltos. Você tendo que lutar contra a facção, contra outra gangue. Já passou um GTA no Brasil. Ia ser muito louco, cara. Poxa, eu acho que ia vender muito, sério. Eu acho que... A Rockstar, ela fez um Max Payne em São Paulo, né. Tem a favela ali de São Paulo, uma parte. Ia ser muito louco se fosse no Brasil, velho. Tem as duas cidades. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro tem um apelo mais pro turismo, né. Eita, caramba. Ia ser louco... Aqueles morro maluco lá, mano, que tem. Já pensou? Ó, vou colocar a noite, então, hein. Vamos ver como é que tá a noite aqui, essa cidadezinha. Ih, não é que tem iluminação? Olha isso, velho. Tem iluminação nos prédios tudo. Olha aí, que louco. Caraca, tá muito top isso aqui, velho. Olha isso. Lembra muito a Times Square, né. Tem iluminação e os caramba, mano. Ai, bati. Depois a gente vai olhar com aquela câmera mais de cima. Aqui as partes nos caminhões. A gente vira aqui e vamos reto. Aquela parte da... Das árvores é bem bonito, né. Bom, enfim, galera. Olha aí. A cidade. Ó, tem uma pista aqui no meio, ó. Essa parte das árvores aqui é bem bonita, essas árvores. Árvores são mais novas. Iluminação e os caramba. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? É um Akisoba? Bom, galera. Tá aí um novo mapa, uma nova cidade. Shibuya, um bairro especial, lá no Japão, em Tóquio. Eu sou um cara que, se tivesse grana, eu ia viajar pelo mundo, mano. Conhecer. Conhecer o mundo, mano. Eu acho muito da hora. Acho que a coisa, assim, que mais deixaria feliz, assim, seria isso. Conhecer outros países, tá ligado? Pra Dubai. Né? Estados Unidos também, é um lugar da hora. Olha aí, esse centro aqui, ó. Mano, vamos ver as fotos disso aqui na vida real? Ó, olha aí, ó. As fotos. Caraca, tem gente pra cacete, hein, velho. Aí, a Shibuya. Tem muita gente, cara. E é bem iluminada, né? Ó, esse local aqui. As árvores. Caraca, moleque. Parece ser um lugar bem bonito. Aí, ó. Não foi aqui que foi gravado. Não foi esse local que foi gravado o Velocity Furious, mano? Desafio em Tóquio. Essa área aqui. Caraca, é a área do Velocity Furious, mano. Aí, ó. Aqui é a parte que a gente foi, ó. Tipo, metrô, ó. Parte passa-trem. Ó, realmente é uma parte da hora ali de Tóquio. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Inscreve aí no canal. Obrigado por assistir. Não tem um povão aqui, ó. Parece que é essa área aqui. Aquela que eu tava mostrando, ó. Se não é essa área, é essa área aqui, ó. Que tem mais uma hora que eu subi. Acho que é essa parte mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, a rua aí, ó. Olha que tem gente pra cacete passando, né? Bom, até a próxima e fui!